Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha aqui do meu canal, voltando aqui no meu passeio das minhas férias, da minha caminhada pra curtir junto com vocês esse paraíso. Vou subir aqui pra mostrar esse tapete dessa plantinha aqui, olha que maravilha, gente. Show, né? Vamos lá, o pessoal já foi, estamos indo pra cachoeira, gente. Estamos indo pra cachoeira, curtir hoje em outro lugar. O vídeo anterior que vocês viram, a gente estava numa das cachoeiras de Guapimirim, no sítio do meu amigo Jorge. Hoje a gente vai pra outra cachoeira, que é de uma amiga dele, aqui no condomínio próximo à casa dele. Vamos lá. A gente vai entrar na reserva agora. E vamos lá, gente, olha. Feliz ano novo. Uma boa segunda-feira. Primeira segunda-feira do ano, galera. Primeira segunda-feira do ano. Uma que possamos ter um ano maravilhoso. Que essa seja a primeira segunda-feira de muitas. Até 2003. Abençoada por Deus. Tá? Gente, esse ano, se Deus me permitir, vou fazer vários vídeos. pedindo a Deus sabedoria pra mim dar capacidade, pra mim estar gerando conteúdo aqui pro canal. Pra estar mostrando pra vocês. Então, espero que vocês me ajudem. Curtem, compartilhem. Olha essa bromélia, pessoal. Olha que maravilha. Ela está em arte floral. Vai ser um espetáculo quando abrir, né? Muito lindo. Olha. Aqui é o pé de amora. Tema de vídeo meu aqui também já do canal. Tá? Aqui está acabando a remessa. Vou pegar até essa pra mim. Já está acabando a remessa delas. Lá em São Paulo já não tem mais. Hum, deliciar. Então, vamos lá. Vamos lá. Meu amigo já está me esperando. E vou dar uma pausazinha aqui, que essa puxadinha aqui é grande. Pera aí, já volto. Vou dar uma pausazinha aqui, vou dar uma pausazinha aqui. Sério? Oi, gente. dá um alô aí pro canal oi cadê as pedrinhas? acho que não é minha não parece alguém teve a mesma ideia é ai meu deus e a cobra eu vou deixar que eu vou me molhar é amarelo e preto oi díquia lá em cima cadê a díquia? a díquia ali deixa eu dar um zoom aqui olha a díquia a díquia a díquia a díquia eu tô vendo aqui tá vendo? aqui ó filodendro entre os dois e a promélia florida aquele ali tem de tudo hein cadê o chapéu? e aquela ali Jorge? aquela naquele naquele qual o tamanho daquele ali? papá olha a díquia aí a díquia a díquia gente assim dá ficar louca semente de díquia ó ó a semente gente aqui atrás a promélia florida bem legal ó acho que é brisa posteriana não é a brisa acho que é a vaga esqueci olha aqui a díquia que coisa mais linda Jorge e essa aqui ó que eu tava mostrei ali pro pessoal esqueci o nome ó xilobium 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 aqui ó mais díquia xilobium gente olha essa riqueza xilobium xilobium rico demais né? e quem é doido de descer ali? uuuh não faz com a Mari a Mari faz com ela não tomada com você sim peraí eu vou dar um pause aqui gente sinta essa vibração olha que delícia o que é? lá na praia vai ter caminho gente olha que delicadeza olha peraí viu? muito delicada vamo lá oi Jorge o que que foi? olha que coisa linda só que a florzinha branca dela não tá aqui só as coisinhas dela amarelas olha ela dá uma florzinha branca linda olha 5 mais adiós